Me apaixonei pela Cina e pela Sabina, assim, instantaneamente. A Cina e a Sabina são suas favoritas, então. São a Cina e a Sabina. Gostaram da surpresa? Muito bem. Acho que você responde. Quer refazer? Vamos fazer aí. Mais uma, mais uma, mais. Vamos fazer lá dentro. Lá dentro tá melhor? Então tá. Então vem aqui dentro. Obrigada. 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 Oi, gente. Tá começando mais um Pop Team. E antes desse vídeo começar realmente, eu quero conversar aqui um pouco com vocês. Pra vocês entenderem o que rolou, como foi o combinado. Bom, esse vídeo vai ser diferente, mas vai ser um vídeo muito especial pra mim e pra todos vocês que estão assistindo. e principalmente pras pessoas que eu consegui realizar um sonho. Bom, vamos lá. Semana passada, eu tava com um grupo na United, como vocês sabem. Inclusive, já tem vídeo novo aqui no meu canal com eles. Se você ainda não assistiu ou se você já assistiu, pode clicar aqui no card e ir lá conferir esse vídeo que tá muito engraçado. A gente suou bastante. Nesse dia, a princípio eu só iria gravar um vídeo, mas depois surgiu um tempo a mais e aí eu decidi fazer um vídeo especial. Tava em uma outra gravação. Eu soltei lá no Twitter um chamado com que os 10 primeiros fãs que aparecessem num lugar que eu tinha determinado lá iriam gravar um vídeo comigo. Ninguém sabia que era pra conhecer o grupo. Eu inventei toda uma história junto com a minha produção. E a gente inventou a história de que era um documentário entre fãs e ídolos. E a galera foi chegando nesse determinado local. Já tinha uma pessoa lá da minha produção esperando. Que a gente pediu pra que todos fossem muito sinceros. Porque eu queria dar oportunidade pras pessoas que não tinham conhecido o grupo pra conhecer. E aí juntaram 27 pessoas lá, mais ou menos. Essa pessoa da produção pediu pra que eles conversassem entre si. E decidissem quem seriam os 10 que iriam pra esse vídeo junto comigo. Como eu falei pra vocês, ninguém sabia que ia conhecer o grupo. A minha ideia também, que não era pra gravar no mesmo hotel que o Nine United estava. Porque, obviamente, já iriam raciocinar. A gente iria gravar em um outro local. Mas por conta de segurança e outras coisas, a gente acabou gravando no mesmo hotel. Mas eu falei pra eles que não iria ter a possibilidade de eles conhecerem o grupo. Então, eu conversei com eles. Fiz uma pequena entrevista, umas perguntinhas. Pra eles cantarem, pra eles dançarem. E ficou muito legal. Foi uma surpresa pra eles. Vocês vão ver aí o resultado desse vídeo. E eu tô feliz até agora. Porque eu consegui ajudar algumas pessoas a realizarem um sonho. De conhecer o grupo, tirar foto com eles. De falar um pouquinho com eles. E vocês vão acompanhar agora essas imagens. Gente, eu estou aqui com a Yasmin. Olá. Com a Eloisa. Oi. E com a Ana. Oi. Foram as meninas que eu falei lá no Twitter. Que elas tinham que estar lá, em algum lugar da Paulista. E hoje, o que eu vou fazer com vocês, é tipo um documentário da relação fã e artista. Bom, a primeira coisa que eu quero saber é como que vocês conheceram na United. Eu conheci porque, no ano passado, a primeira vez que eles vieram, eu segui uma menina no Instagram. O nome dela é Lu. E aí, ela começou a postar muito vídeo com eles. Eu falei, gente, quem é essa gente toda? Quem que é esse bando com a varofa? Eu falei, o que que é isso tudo? Aí, ela me contou e fez tipo uma Wikipedia de todos. E eu me apaixonei pela Cina e pela Sabina, assim, instantaneamente. A Cina e a Sabina são suas favoritas, então. São a Cina e a Sabina. Entendi vocês. Eu conheci a Ana Mairet por causa da mesma pessoa que a Luciane. Ela começou a postar muito sobre o grupo. Aí, eu me interessei e ela me deu uma força, assim, pra virar. É, o meu também. Eu vi pela Ana da Luciane, pela Renata. Luciane, meu anjo! Salvou aqui o grupo, hein? Todo mundo conheceu a Ana United. Quais são os favoritos de vocês? O meu é o Noah e a Cina. O Noah e a Cina, e o seu? O Christian e o Josh. E qual que é a música preferida? Afraid of Letting Go. E a sua? Ela é Harry Doerr, mas Legends não tem nem comparação. E você? Eu acho que tá entre Rubens. Superoya! Superora! Rapidão! Ai! 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 Gostaram da surpresa? Acho que você responde. Então eu quero saber de vocês, qual que é o favorito de vocês do grupo? A minha é a Sina. A Sina? Sim. E a sua é o Noah. O Noah? A Chivani. Chivani e a sua? A Ani. A Ani. E eu quero que vocês cantem um pedacinho da música preferida de vocês. Quer refazer? Vamos fazer mais uma. Mais uma, mais uma, mais. Vamos fazer lá dentro. Lá dentro, tá melhor? Então tá, melhor aqui dentro. Tchau. A CIDADE NO BRASIL E eu quero que vocês dancem uma parte de alguma música preferida. Vocês podem combinar uma música aí pra vocês dançarem? Vocês também podem? Calma aí, eles já vieram preparados pra dançar aqui, meu amor. Tá muito apertado, vamos aqui dentro, acho que tá melhor aqui dentro pra dançar. A CIDADE NO BRASIL 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 E antes de finalizar, eu queria falar pra todos vocês que eu entendo todos que tem o sonho de conhecer o seu ídolo, tem o sonho de conhecer alguma banda, conhecer alguém que é muito fã. Porque eu também tenho aqui as minhas inspirações e eu também sou louca pra conhecer algumas pessoas. Pra quem me acompanha já faz um tempo, sabe aqui a minha saga de desencontros que eu tive com o grupo Fifth Harmony, que eu sou fã até hoje, né? Mas enfim, no final deu tudo certo porque eu não perdi a minha fé, eu não desisti desse meu sonho. Então eu falo aqui pra todos vocês, se você tem um sonho, você tem que correr atrás mesmo, você não pode desistir. Pode parecer que é difícil, que você nunca vai conseguir, pode parecer que é impossível, mas se você tiver a sua fé, se você tiver a certeza de que um dia esse sonho vai se realizar, pode ter certeza que ele vai se realizar. E também queria falar pra todos vocês que se eu puder ajudar de alguma forma, eu vou estar tentando ajudar todos vocês de alguma forma, porque eu entendo o lado de vocês. E obrigada a todos que foram super sinceros, a todos que se ajudaram lá na hora pra decidir quem seriam os 10 que iriam pra esse vídeo especial comigo. E eu espero que vocês tenham gostado de verdade, tá? Um beijo e até a próxima! Tchau! Tchau!